Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vem beber comigo, quem cai primeiro paga Rapaziada, suave, mano, cachorro, cachorrões E todos os cachorros da cidade de Brasil Cidade do Brasil? E de fora também, mano Ô, os caras lá do Inter de Milão Tá assistindo o nóis, caralho É louco, cachorro Então não é tá tipo como? Não é tá tipo estrangeiro Demorou? Rapaziada, é o seguinte Começando mais um vídeo pra vocês Eu sei porque eu tô babando, mano Caralho, eu tô babando Tá começando o vídeo aí, mano Vamos estralar nesse vídeo logo de começo agora Que o vídeo tá tipo como, mano? Tá tipo gostosinho, demorou? Vamos deixar like aí, tá aí o refri aqui Nos Corre das Vidas Loucas, certo? Então vai lá, já se inscreve no canal Vai tá o canal do Bom de PPF aí embaixo também Já se inscreve no canal dos caras E vamos que vamos Bater quantos likes nesse vídeo de agora? Mano, vamos bater 60 mil likes 60 mil likes? Se bater 60 mil likes, moleque Em uma semana, olha o que que tá ali, ó Novidade pra vocês, ó Tá vindo coisa boa por aí, hein? Tá vindo, hein? Demorou? Não vou falar nada 60 mil likes e ó Fechou? É nóis Bora pro vídeo que esse vídeo tá como Foda! Ah, cachorro! 1, 2, 3 e... Caralho, eu canto muito É nóis Caralho, moleque! Cantou muito? Vai Fast Family Olha o pescozinho do céu Mas quem sabe que manja mesmo cantar essa música O Ricardo Oliveira Solta essa voz cachorro Solta Solta Boa tarde Boa noite Depois levanta aí Boa tarde Boa tarde Boa tarde Tira o cobertão dele Boa tarde 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 Vamos lá, estamos juntos. Mano, hoje é o quê? Terço? Não sei, junto eu não sei. Que dia é hoje, o Melhor da VG? Ah, você tá ligado, né, mano? Eu sou o que? Eu sou o Livinho agora. Tá safada, né? Olha onde a gente veio parar, cruzão. Olha isso. Olha. Foda pra caralho. Agora eu vou descer rolando isso aqui. Mano, a gente tava indo para o bar, mas a gente veio parar. Acabei de... Porque ele tava dormindo. Meu Deus! É você. O ouro eu consigo só admirar. Mas te olhando eu posso adeusar adorar. Sua alma é... Quem vai se jogar, ô Drácula maluco? Ô, na moral, quantos mil likes nesse vídeo? Se bater 70 mil likes, bater não. Vou jogar aquele gordo agora, lá embaixo. Se liga. Gastóis, vim encaixar Pokémon nas montanhas, mano. Não, não, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Quais, dois, calma. Fala! Você vai quebrar a pedra. Demorou, rapaziada. É nóis, mano. E pra finalizar aqui antes que acabe, velho. Faz isso daí você também, tá ligado? Faz isso daí você também. Sai de casa. Faz um bagulho desse aqui. Não precisa de muita coisa não, tá ligado? E é com essa imagem aí pra vocês que a gente vai pra próxima... Olha isso, velho. Pra o próximo take. Demorou, rapaziada. É nóis, tamo junto. Depois de volta aí. Aí, rapaziada. Suave, cachorro, cachorreira. Quanto tempo que eu não saio à noite sem blusa, mano. E, rapaziada, é o seguinte. Eu só tenho falar um bagulho pra vocês, moleque. Tá pagando nós, mas não tá fazendo propaganda. Não é ação, não é nada. Mas aí... Aí, Tinder. Tamo junto, hein, mano. Caralho, aplicativo foda. Demorou, rapaziada. Vou ali dar um rolezinho. Aquele jeito, né, cachorro? Mas é isso daí, rapaziada. Tamo junto. Tá dando um rolezinho. Demorou, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Qualquer coisa, daqui a pouco eu volto aí. E vocês? Fui. Guerra, rapaziada. Suave. Mano, o bagulho é o seguinte. Eu tava aqui refletindo. E eu parei nessa rua aqui. E eu parei pra refletir. Sobre o Tinder, mano. Tinder é um aplicativo super foda, desenvolvido pelos caras aí que desenvolveu. Ah, mano. E... Mano, é isso. Beleza, acabei de ganhar uma arranhada foda. A gente conhece as pessoas, tá ligado? No Tinder. A gente não sabe se a gente vai ser assaltado, roubado. Aí a gente vai achando que é uma pessoa normal, né? Porque a descrição tá, né? Mega, carente, aquariana, gêmea, sei lá. É... Nega. É... Gosta de pessoas sérias, não sei o quê. Não curto sair muito. Se for ficar de ladainha ou putaria, nem me chama. Ah, isso é fato. Aí você vem aqui conhecer a pessoa... Tá gravando? E a pessoa fica rindo sem parar. Aí você vai falar... E aí, mano, como é que foi o rolê lá com a mina do Tinder? Foda. Pegou, deu os beijos. O que aconteceu? Mano, ela ficou rindo. O rolê inteiro. Calma. Ah, caralho. Ela não fumou maconha. Não tem droga aqui. Ah, você fumou hoje. Não. Ela não fumou. Eu tô meio assim, mano. Ah, eu tô passando mal, é sério. Aí sai, rapaziada. Não baixa o Tinder. Porque você pode acabar ouvindo cair aqui. Demorou. É nóis, depois eu volto aí. Aí, rapaziada. Mudando de deck. Baixa o Tinder. Baixa o Tinder, aplicativo é da hora, tá ligado? Você vai encontrar alguém da hora. É só voltando pra falar isso daí. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cai primeiro paga. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Não, a dubria. Duvido. Demorou, rapaziada. Não é só o que eu sou. Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata. Vem beber comigo, quem cai primeiro paga. Tudo que vocês estão fazendo, se você tiver acordado. Acorde, mano. O Danilo acabou de falar que ele parece que ele se brisola, mano. Que horror, galera. É tudo sério. Não, não. Eu vou mandar uma foto. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, vou mandar a foto do refri, mano. Ai, cara. Mano, vocês não estão entendendo nada, né? Vocês não estão entendendo porra nenhuma. Mas, foda-lhe. Não é pra entender mesmo. É que nem PPF. É que nem BBF. Não é pra vocês entenderem PPF. E esse bagulho, não sei se também não vou entender. E, foda-lhe. Uma hora vocês vão entender. Mano, essa semana, pra mim, vocês viram que ontem eu fui lá no rolê lá. Falei pra vocês, cachorro. Baixa o Tinder, mano. Baixa o Tinder que o bagulho é... Ó, Tinder. Entre em contato com a gente aí, mano. É a última vez que eu vou falar de vocês, hein, caralho. Que o bagulho é louco mesmo. Mano, eu já tô... Eu já fechei um vídeo de novo. Já tô conversando com o outro. Eu vou arrumar um vídeo. Mas antes que eu ia ficar... Não! Mano, como assim, tio? Tem a cadeira. Tem a cadeira. Tem a cadeira. Tem aqui. Tem aqui. Não, não, não. Pai, pai, pai. Eu arrumo uma cadeira pra você. Pera aí. Mano, me dá, tio. Passa. É sério, mano. Você é o quê? Eu já tenho um vídeo novo pra postar. Puta que bagulho. Rapaziada! Fala tudo! O refri já tem um vídeo pra postar. Vamos no mítico. Não, mentira. Vamos no mítico. Mano, você não... Para, carro! Para, carro! Para, carro! O refri vai postar um vídeo hoje! Mano, esse bagulho... Tá chato isso, velho. Vocês não tão ligados. Vai virar... Meu pai. Você não consegue mais falar sério com os caras. Você virar pros caras e falar... Mano, sério, rapaziada. Tô triste, mano. Aí eles já vão fazer assim, ó. Ó, já vai fazer assim. Mas não, mano. Meu tio morreu, mano. Tá ligado? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Mano, 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 mano. Mano, eu te juro. Não, mano. Vamos parar com isso, mano. Senão a gente não vai sobreviver. Não, não. Eu menos espero. Esse aqui é tomar um café tranquilo. Eu tô triste, velho. Não, não. Eu tô triste, velho. Não, não. Mano, espero que eu vou mandar uma beleza. Não, é uma pista não, cara. Aí, rapaziada. Tá se ligando. Nós vamos pegar um assim desse. Mano, tem que jogar aqui, ó. Mano, qual que cê quer, Tiago? Segura aí. Grava pra mim no telefone. E aí, rapaziada. Suave. Seguinte. A gente vai pegar agora aqui, ó. Esse bichinho aqui. Mano, mano. Eu tô apaixonado. Eu vou dar pra minha gata. Mano, eu aposto o que vocês quiserem. Eles vão comprar cinco fichas e não vão pegar um bichinho, velho. E não vão pegar um bichinho, velho. Ó. Cinco fichas e não vai pegar nenhum bichinho. Cuida só. Ai, porra. Quinze segundos. Já tá contando, vai. Já fez bosta, ó. Se eu falei isso, o bagulho rouba, velho. Boca, burro. Cala a boca, porra. Cala a boca. Pega a porra. Eita, caralho. Cala a boca, burro. Deixa eu tentar uma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pega pela esquerda, meu Deus do céu. Mas calma que é isso. Vai apertar o botão. O botão vermelho. O botão vermelho. O botão vermelho. Pegou, pegou. Vai pegar. Vai, burro. Mas o bicho é burro. As 50 contas. Não, vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Como é que faz? Você não vai fazer isso. Não, vou me brincar aí, sei que é burro. Vai! Vai, vamos! Vai! Vai, vai! Não, não, não... Não, não, não... Meu irmão, meu irmão! Eu vou juntar o ptão! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BOOOOOO! 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 aaaahhhh AAAAAA Eu vou estourar essa puta! Aaaaaah! Caralho, vou botar fogo! Vou botar fogo! pra pegar esse sapo! Pegou! Pegou, agora pegou! Obrigado, Deus! Conseguimos dois! Mano, cê é louco, caralho! Ó, nós é mito demais, mano! Caralho, até suei, mano! Depois nós bota aí, caralho! É nóis tamo junto! E ó a nossa diversão! Fui! Cidade selvagem E isso não te livra da maldade Eu cresci com arroz e feijão Mas hoje... E aí, cachorro! Curtiram o vídeo, né, mano? Tá ligado que curtiram, o bagulho foi da hora Rolei com os brother, teve a parada do Tinder aí, que, mano, foi da hora também pra caralho E, mano, nós na maquininha lá, pegando os ursinhos Mano, nós é feliz com pouca coisa, velho! Não precisa de muito, mano! Demorou? Teste daí, mano! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Vamos bater aí 60 mil likes E, nessa semana ainda tem mais vídeos pra vocês, vocês estão ligados! Pra quem não conhece o canal, tem dois vídeos por semana Um sai na semana, o outro no final da semana Então é isso aí, rapaziada! Valeu você que assistiu o vídeo até agora, mano! Você é foda! Comenta aí, aqui embaixo Eu sou foda! Demorou? E eu vou mandar um salve pra você! Demorou? Eu sou foda, porra! É nóis! Tamo junto! Vou começar a falar assim também! É nóis! Tamo junto! Até a próxima! Ai cachorro!